Boa tarde, Neymar. Você pode me trazer um curativo? Acorde rápido. A pau morena tá ignorando. Você só precisa puxar o gafinho, pau! Ah não, aí não, aí ele estrapalou ali, mete uma bala nele. Vocês querem matar eu do coração? Eu vou ter um infarto ainda aqui. Hoje não, paro. Não contavam com a minha astúcia? Senhora? Senhora? Atenção emissoras para o top de 5 segundos. SWAT, Los Angeles, Estados Unidos. Fiz uma baguncinha dentro da Califórnia. Puxei as duas, atirei nos dois. E vou resumir com duas palavras. Para, vem. Oi, meu chapa. Me ferrei, amigos. Oh, maga! Morri! 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 Tô foda.